O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta São Paulo, companhia de dança com o podcast Pontos do Balé. Hoje, apresentando a história de Dom Quixote. Olá, eu sou a Inês Bogeia. Eu sou o Rodolfo Dias Paz, o DIPA. E juntos vamos contar pra vocês a história do balé Dom Quixote. A primeira coreografia foi criada por Mário Spetipá em 1869, com música de minkos. Em 2015, Márcia Aydê fez uma versão para São Paulo, companhia de dança, que mantém alguns momentos reconhecíveis desta obra e traz nos figurinos, nos cenários e na trilha sonora características brasileiras. Em sua biblioteca, Dom Quixote adormece em uma confortável poltrona, sonhando com suas românticas aventuras. É nesse ambiente, tomado pelo cheiro dos livros, que ele se delicia com as histórias de bravos cavaleiros e fabulosos gigantes. O dia amanhece e o barulho da rua o desperta. Dom Quixote já acorda decidido a partir também em busca de aventuras com os cavaleiros andantes. Ele encontra seu fiel escudeiro Sancho Pança e pede que lhe traga sua lança e sua armadura, enquanto Sancho ostenta um escudo. Os dois partem então para suas aventuras. Não muito longe dali, na praça, surgem os camponeses com frutas e legumes. Enquanto uma linda cigana convida as moças a olharem suas joias e pedras preciosas, o pintor Basílio registra o movimento. Um cigano chama a atenção de todos para a chegada da bela Kitri, filha de Lourenço, o dono da venda. Kitri e Basílio estão apaixonados e vivem se perdendo no olhar um do outro. Acontece que Lourenço, o pai, não concorda com o namoro, pois espera a chegada de Gamacho, um rico comerciante, também apaixonado por Kitri, que vem pedir a mão da moça em casamento. Na visão do pai, esse sim é um bom partido para a jovem. Kitri escapole para se encontrar com o namorado e os dois dançam felizes em meio à algazarra da praça. O pai da moça vê os dois juntos e manda Basílio embora, levando Kitri de volta para casa. O clima esquenta com a chegada de Gamacho, que surge todo prosa, chamando a atenção de diversas moças. Mas ele só tem olhos para Kitri. Lourenço comunica à filha o casamento dela com o rico comerciante. Kitri protesta e desdenha de Gamacho, enquanto Lourenço, exultante, convida o futuro genro para tomar um copo de vinho a fim de acalmar a situação. A cigana convoca os camponeses para uma dança e, em seguida, chegam os toureiros, impondo sua presença com vigor. Gamacho se incomoda que as atenções não estejam mais com ele e experimenta alguns passos para marcar presença. As amigas de Kitri se divertem. O movimento é geral. Muitos encontros, conversas, danças, venda de produtos. Em meio a essa balbúrdia, chega Dom Quixote, seguido de Sancho. Eles trazem novos ares à praça, atraindo a multidão. Depois de cumprimentar a todos, Dom Quixote pede a Sancho que chame o dono da venda para lhe servir uma bebida. Lourenço atende ao chamado e convida o cavaleiro a se sentar. Sancho permanece na praça, cercado pelas moças que brincam com ele. Depois, chegam também os rapazes que o jogam pelos ares. Ele fica apavorado, se aborrece, manda todos pararem. Então, mostra que ele também tem habilidades na dança. Todos se divertem. Dom Quixote vê Kitre e pensa É a minha Dulcinea que foi transformada nessa simples moça. Os dois dançam juntos o minueto, provocando ciúmes em Basílio. Dom Quixote sonha acordado com Dulcinea. Ele vê o mundo parar a seu redor e abandona Kitre para ir atrás da imagem de sua amada, que surgiu diante de seus olhos. Kitre não se faz de rogada e vai tirar satisfação com o cavaleiro. Como? Você me deixou sozinha no meio da praça? Me desculpe, mas... Minha doce Dulcinea surgiu na minha frente e eu a segui. Ela é meu grande amor. Confessa Dom Quixote. E você é apaixonada por alguém? Pergunta a Kitre. Ela lhe revela. Eu amo Basílio. Mas meu pai quer que eu me case com Gamacho, um moço rico de quem eu não gosto de jeito nenhum. Você pode me ajudar a convencer o meu pai que o verdadeiro amor vale a pena? Sim! Responde ele, cheio de razão, prometendo a Kitre que vai ajudá-la a se casar com seu amor. Assim dito, ele leva Kitre até Basílio, que fica muito feliz de ter novamente sua amada em seus braços. No centro da praça, os dois dançam um para o outro. No auge da alegria dos amantes, chegam Gamacho e o pai de Kitre para acabar com a festa. Lourenço, bravo, os separa novamente. Kitre desafia o pai e dá um beijo no seu amor. Dom Quixote intercede pelos dois. Ele não está sozinho. Os ciganos, os camponeses, as camponesas e os toureiros ajudam Kitre e Basílio a fugir, afrontando Gamacho. O comerciante força a passagem, mas é impedido por uma verdadeira barreira humana que se abre apenas quando Lourenço, furioso, ordena que todos saiam da frente. Os dois partem, então, em busca da moça, sem parar de protestar. Perto dos moinhos de vento nos arredores da aldeia, os ciganos se reúnem para cantar e dançar. Entre eles, Kitre e Basílio se divertem. Sancho encontra o acampamento dos ciganos e avisa a Kitre que seu pai está próximo. Dom Quixote chega e promete a Kitre que vai defendê-la. Nem bem acabam de conversar, Lourenço chega correndo atrás de sua filha. Instala-se uma grande confusão. Kitre corre para lá e para cá e, com a ajuda de todos, desvia, se esconde e faz de tudo para não se encontrar com seu pai. Em meio à correria, Gamacho chega com um tapete vermelho que estende no chão, causando surpresa e desdém nos ciganos. Ele vê Kitre e imediatamente se dirige a ela, mas é impedido pela cigana, que se diverte com ele. Os colegas dela começam a provocá-lo, levando-o para longe de Kitre. Dom Quixote aproveita o momento e reúne Kitre, Basílio e Lourenço para convencer o pai da moça a deixá-la se casar com seu amor. Mas Lourenço é irredutível. Não posso concordar com esse casamento. Minha filha, eu estou pensando no seu futuro. Kitre insiste. Mas pai, eu amo Basílio. Dom Quixote, então, usa uma artimanha, pergunta mais uma vez ao pai da moça e antes que ele possa responder, força a cabeça do pai a balançar afirmativamente. Sem perder nenhum minuto, Kitre corre para abraçar seu pai, comemorando sua decisão. Em seguida, Basílio vem cumprimentá-lo. Gamacho vê tudo de longe e fica revoltado. Vem direto para Lourenço e lhe pede o dote de casamento de volta. Lourenço, embaraçado, lhe devolve o dinheiro. Dom Quixote, entusiasmado com a vitória, dá graças aos céus e ao ver a lua, imagina que ela é Dulcinea e tenta agarrá-la. Ele chega tão perto dos moinhos que não mais pode ver o astro e imagina que magos ocultaram sua amada. Arma-se e investe contra as pás do moinho de vento que acredita serem gigantes. E continua sonhando, agora com o Cupido, que traz sua amada para os seus braços. Dom Quixote sonha e dança com Dulcinea, Neia, Neia. O cavaleiro fica cada vez mais tomado por seus sonhos fantásticos. Dulcinea, as driades ninfas das árvores que em noite de lua cheia saem de seus esconderijos para brincar e o Cupido. É um sonho lindo, cheio de amor. Enquanto isso, na cidade, os preparativos para a festa de casamento de Kitri Basílio estão a todo vapor. Os convidados vão chegando um por um e até Gamacho vem presenciar a festa. Ele chega triste, mas a alegria é tanta que logo depois ele já está se divertindo. Dom Quixote também está presente. São muitos amigos vindos de todos os cantos para homenagear o casal. O tempo gira e Dom Quixote adormece mais uma vez. Ao sabor dos ventos, segue sonhando com muitas aventuras e sua amada Dulcineia. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé. Hoje com a história de Dom Quixote. Roteiro e direção Inês Bogeia, vozes Inês Bogeia e Rodolfo Dias Paz, DIPA, sonorização DIPA, arte da capa Manuel Brito. Essa é uma história inédita, recriada pela Inês Bogeia a partir desse famoso balé.